E mesmo com todas as campanhas e pedidos dos órgãos de segurança, ainda é fácil encontrar jovens e até adultos soltando pipa com cerol ou linha chilena. A Guarda Civil Metropolitana está atenta e ainda faz outro alerta. É preciso cuidado também com o local onde a brincadeira é feita. Acompanhamos o trabalho da Guarda Civil Metropolitana em mais uma ação que integra a Operação Pipa Sem Cerol deste ano. Na chegada à praça George Washington no Jardim Novo Mundo, logo a equipe encontrou uma pequena quantidade de linha chilena e com cerol, material totalmente proibido. Mas não foi possível identificar quem eram os donos. Se a criança pega com material proibido, pode ser feita a apreensão da criança levada junto às autoridades competentes. E de lá normalmente ele só sai com o acompanhamento dos pais. Com o trabalho da Guarda, alguns garotos garantem que aprenderam a lição de evitar a brincadeira perigosa. Mata a pessoa, passa muito na televisão, não quero morte pros outros. As polícias não falam que não é pra usar, senão eu corto o pescoço. E aí você brinca só com a normal? É. Os números são preocupantes. De acordo com o pré-balanço da Guarda Civil, a Força-Tarefa da Operação Pipa Sem Cerol já apreendeu 200 mil metros de linha com cerol comum, 107 latas e 24 carretéis de linha chilena e da Indonésia. Mas a preocupação não é somente com os produtos perigosos. Também é preciso ter cuidado onde as crianças vão brincar com as pipas. No dia 17 deste mês, um garoto acabou eletrocutado quando tentava resgatar uma pipa numa subestação da CELG como essa aqui. Infelizmente, acabou com 90% do corpo queimado. A gente tem recomendado para que as crianças procurem os bosques, os parques da cidade e locais geralmente abertos e que fiquem longe de rodovias e aeroportos, para que possam praticar.